Carruagem de Fogo Carruagem de Fogo Carruagem de Fogo Eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de Fogo Eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória E quem é vaso pode dar lugar Mas se fobe no manto que o homem de branco acabou de chegar Num cavalo de fogo com a espada de guerra ele vem pelejar Ai, macumba, desfaço, magia, feitiço ele vem despachar Num cavalo de fogo com a espada de guerra ele vem pelejar Agindo ele quem me impedirá Carruagem de fogo eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória E quem é vaso pode dar lugar Mas se fobe no manto que o Espírito Santo ele quer te tomar Não adianta se esconder ou se esquivar Ele pega daqui, ele toma dali, isso pode vir lá Não adianta se esconder ou se esquivar Agindo ele quem me impedirá Carruagem de fogo eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória E quem é base pode dar lugar Mas se envolve no manto que o homem de branco acabou de chegar Um cavalo de fogo com a espada de guerra ele vai pelejar Uma cumba de espaço, magia feitiça ele vai desmanchar Um cavalo de fogo com a espada de guerra ele vai pelejar Uma cumba de espaço, magia feitiça ele vai desmanchar A ruagem de fogo eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória A ruagem de fogo eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória A ruagem de fogo eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Carruagem de fogo, eu vejo agora É mistério, é mistério, é mistério, é mistério da glória Amém